Eu vou fazer o download desta palestra e de muitas outras palestras que eu ministrei. O endereço é esse aí. As palestras estão todas gratuitas. Vocês podem baixar à vontade, usar, mudar meu nome, fazer o que quiser. É totalmente livre. Bom, o que é o Gui no Linux? Não volta. Ixi. Bom, a história do software livre, voltando àquela palestra anterior. O software livre, eu diria, que começou com o Richard Stallman. E depois, em 1991, quando começou a aparecer o Linux. Então, o que é o Linux? O Linux é uma implementação independente de um sistema operacional baseado na especificação POSIX e funciona em diferentes arquiteturas. Android, por exemplo, é baseado no Linux. Então, aqui tem algumas figurinhas bem antigas de algumas implementações do Linux. Bom, essa historinha aqui é bem interessante, daquela figura Embedded Linux Journal. Oi? Eu vou voltar aqui. Eu vou... A tecnologia está me... A tecnologia está me... Hein? Não. Bom, eu vou ficar aqui... Não, não vou. Como é que é o negócio que passa aqui? Não volta. Ah, volta. Hã? É, pode ser. Ah, tá. Tá bom. Bom, pode ir para a próxima. Mais um. Tá. Bom. Bom. Ô, Fátima, pode deixar que eu vou passar por aqui. Tudo bem? É. 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 A maioria de nós não tem noção do que que envolve a tecnologia. Então, o papel do Richard Stallman no movimento software livre é muito importante, porque já nos anos 80, ele entendia todas as implicações que teria numa sociedade domiciliar. Controlada pela tecnologia e em que essa tecnologia fugisse ao nosso alcance. Recentemente, nós vimos o falecimento do Steve Jobs e a comoção mundial que teve. Mas ninguém para para pensar que o ecossistema criado pela Apple é um ecossistema totalmente fechado e está na mão de uma empresa. Supondo que o Steve Jobs fosse uma pessoa santa, um cara altruísta, que tivesse, embora ele dissesse que realmente ele conseguiu montar um ecossistema inteiramente agradável, que as pessoas conseguem pegar o que querem, que os equipamentos são valiosíssimos. E você vê o valor de mercado que a Apple tem hoje. Mas não deixa de ter uma face de controle muito grande. E quando você tem todo esse controle nas mãos de uma única empresa, isso aí pode ser muito perigoso. Eu acabei de ler ontem o livro do Steve Wozniak sobre a vida dele. Então, ele conta que depois que ele saiu da Apple, ele foi inventar uma coisa que na época não existia, que era o controle remoto universal. E ele contratou uma empresa que, por sinal, também fazia os gabinetes para a Apple para fazer a caixinha do controle remoto dele. Acontece que o Steve Jobs chegou nessa empresa e em algum momento viu o modelo do controle remoto universal, pegou, jogou na parede e quebrou e falou que aquilo, a empresa ou ela parava de trabalhar com o Steve Wozniak, ou então ela perderia o contrato da Apple. Então, nós vemos uma situação que uma empresa hoje que é enorme, altamente bem sucedida, tem 45 bilhões de dólares no banco e ela, todo mundo adora, idolata, etc. E é uma empresa que quer o controle total. Eu fico pensando no Bill Gates, nessa palestra eu falo um pouquinho sobre o Bill Gates, mas o Bill Gates e o Steve Jobs, coitado do Bill Gates, em comparação com o que a Apple está se tornando. Bom, então o Stallman, lá por volta dos anos 80, ele trabalhava no MIT, no laboratório de inteligência artificial. E ele conta, nos vários artigos dele, nas palestras, como que essas pessoas conviviam entre si. Era um espírito de compartilhamento, em que cada um ajudava o outro. E essa história de você roubar o código, não existia. Muito pelo contrário. Era um elogio enorme se alguém estivesse vendo o seu trabalho, o código que você desenvolveu, e essa pessoa pegasse aquele código para ser usado num programa que ele estivesse desenvolvendo. Isso é um elogio supremo. Quer dizer, o fato de alguém pegar o seu trecho de código e colocar no programa dele, era um reconhecimento da sua competência. Se você está trabalhando no meio de pessoas que são os melhores do mundo, isso é um sinal de elogio. E não apenas era encorajado, mas as pessoas se sentiam muito felizes quando isso acontecia. Bom, um pouco mais além, essa empresa, esse laboratório de inteligência artificial no MIT foi vendido por uma empresa que, na fase de transição, ela fez uma exigência que todos os que fossem trabalhar para ela tinham que assinar um termo chamado non-disclosure agreement. Quer dizer, é um acordo pelo qual você se compromete a não contar para ninguém aquilo que você viu, aquele código que você se expôs. Bom, alguns de vocês já têm ideia do alcance que é você assinar um acordo que te proíbe de compartilhar suas ideias com alguém. Eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia do que é isso. Alguém aí toma café com adoçante? Temos um, dois, só. Todo mundo magrinho, bonitinho, três. Bom, então eu vou falar uma coisa para vocês. Quando for tomar café de novo com adoçante, vocês põem o adoçante primeiro, depois põem o café, aí você não precisa usar a colher. Então, isso daí agora eu quero que vocês esqueçam para sempre. Vocês conseguem esquecer disso? Não, nunca. Vocês nunca mais vão se esquecer disso. Vocês nunca mais vão se esquecer de mim falando dessa coisa. Toda hora que você for tomar café, você vai olhar, nossa, aquele cara da Campus Part e falou daquilo. Então, na prática, o que acontece quando você quer barrar as pessoas e compartilhar as ideias é isso. Elas querem que você esqueça algo que é impossível. Até tem uma história interessante do BSD. Então, quando o UNIX começou na TIT, a TIT não podia vender o UNIX. Então, os pesquisadores, lá do Bell Laboratories, o Ken Thompson, o Dennis Rich, eles começaram a dar aquele sistema para as universidades. Até interessante, naquele tempo, o disco rígido era tipo um prato que você encaixava assim no computador. Então, o povo ia lá para o laboratório Bell, levava o prato dele. Aí, o próprio Ken Thompson e o Dennis Rich gravavam em UNIX e levavam de volta. Mas, enfim, o UNIX era gratuito. A TIT disse, nossa, a gente pode ganhar dinheiro com isso. Só que, nesse momento, até esse momento, eles já tinham convênios com a Universidade da Califórnia, que saiu o BSD UNIX, por sua vez, a origem é o FreeBSD e por aí vai. Então, a TIT começou a processar a Universidade da Califórnia porque eles estavam alegando que ela estava usando, indevidamente, o código que eles tinham disponibilizado. Só que a Universidade da Califórnia fez um monte de coisa. Por exemplo, a pilha TCPIP não existia. Ela foi desenvolvida pelo Bill Joy, que mais tarde veio afundar a SAM e por aí vai. E a Universidade da Califórnia não tomou nenhuma precaução em termos de proteção do que ela tinha feito, mas ela fez uma coisa. Ela colocava um cabeçalhozinho no topo de cada programa de computador, falando assim, você tem que colocar o nosso nome se você for usar o código que nós desenvolvemos. E a TIT não fez isso. Então, o que aconteceu? A Universidade da Califórnia ameaçou processar a TIT de volta, caso eles não... Então, o que acontece hoje, nessa loucura do mundo, é que você vê as empresas comprando patentes de software em uma das outras para evitar processos. O Google, recentemente, comprou a divisão de celulares da Motorola para quê? Ela queria os produtos da Motorola? Não, queria as patentes. E esse negócio que eu falei do café, gente, isso aí eu poderia patentear. Aí, na hora que eu visse alguém botando adoçante, depois o café fala assim, me deve. Esse dinheiro é meu, você está usando uma ideia minha. Quer dizer, a loucura da coisa, né? E, na verdade, foi o que aconteceu. As empresas, naquele tempo, não tinha isso aí. Eu falando do Steve Jobs, né? Quem que morreu ano passado? Foi o Ken Thompson, né? Foi? O Dennis Rich, o outro? Não aconteceu nada, ninguém falou nada. E, na verdade, o Unix, né? Tem outra palestra, a filosofia do Unix, que... Gente, é uma lição de vida o Unix. Quem sabe usar o Unix bem é uma pessoa melhor. Linux também, né? Porque a filosofia da simplicidade, de fazer as coisas corretas, etc. É uma coisa fantástica. Bom, aí o Richard Stone falou, não, eu não vou assinar esse termo. Eu prefiro parar de trabalhar com computadores. E, na verdade, a filosofia da simplicidade, de fazer as coisas corretas, etc. E, na verdade, a filosofia da simplicidade, de fazer as coisas corretas, etc. E, na verdade, a filosofia da simplicidade, de fazer as coisas corretas, etc. E, na verdade, a filosofia da simplicidade, de fazer as coisas corretas, etc. E, na verdade, a filosofia da simplicidade, de fazer as coisas corretas, etc. E, na verdade, a filosofia da simplicidade, de fazer as coisas corretas, etc. E, na verdade, a filosofia da simplicidade, de fazer as coisas corretas, etc. E, na verdade, a filosofia da simplicidade, de fazer as coisas corretas, etc. Obrigado. Ela desenvolvia uma plaquinha que era super barata, mas a plaquinha não funcionava. Até em 90 e poucos, a gente estava começando a internet, ninguém sabia nada de TCP e IP, de redes, e era tudo meio assim, na tentativa e erro. E tinha um fórum no Brasil chamado Redes Velha, eu nem sei se existe, que é a Ciclades, lembrei. Eu estou com uma placa roteadora da Ciclades e ela não funciona de jeito nenhum, o que é que eu faço com ela? Aí o cara respondeu, pinta de verde e joga no mato para ninguém achar, porque se alguém achar vai ser uma tragédia. Bom, mas foi o começo da empresa, a empresa se desenvolveu, ela chegou no Brasil, ela passou a ser uma multinacional com representação dos Estados Unidos, Europa, etc. E sempre com o sistema operacional próprio. Por volta do ano 2000, eles estavam naquela situação, empresas de tecnologia, se você der uma bobeada, acaba. Eles têm sempre que estar inventando coisa nova, se atualizando, etc. Eles estavam num ponto em que eles tinham uma fatia de mercado razoável, mas não estavam crescendo. Aí tinha um dos vice-presidentes de tecnologia, um japonesinho, Ele falou assim, gente, vamos pegar e vamos jogar fora o nosso sistema operacional e vamos passar a usar o Linux. Nossa! Na hora que ele falou isso, ele queria matar o sujeito. Porque todo mundo que é programador, desenvolve um amor por aquilo que ele faz. Você olha o programa que você escreveu, você tem vontade de chorar. Nossa, mas como é lindo! Quer dizer, o cara vê uma poesia e tal e não se comove, mas ele olha um código de programa e fala, nossa, fui eu que fiz, né? Enfim, você chega numa empresa e fala, joga tudo fora e vamos usar o Linux. Enfim, o japonesinho correu o risco de ser morto ali na hora, mas ele acabou conseguindo vencer e implantar a ideia dele. Foi justamente a partir desse ponto que eles portaram o Linux para a placa deles, né? Para o sistema operacional. Na verdade, não era mais uma placa, já era um equipamento de roteamento. E foi o que determinou para a empresa dar um grande salto. Isso no ano 2000, né? E por que eles tiveram isso? Porque a partir do momento que eles estavam usando o sistema operacional livre, que inclusive você podia baixar, eles puderam se concentrar no hardware, na qualidade do produto e em outras coisas. E o Linux está em tudo quanto é lugar. São sistemas embarcados, né? Como vocês podem ver aí. Aqui no meu computador. Bom, agora o que é software livre? Software livre, você tem inúmeras definições. Não é apenas uma. Eu estou mostrando a licença de software livre da Free Software Foundation. O software, para ser considerado livre, ele tem que ter algumas liberdades. A primeira delas é a liberdade para você executar o programa para qualquer fim que você quiser. Muitos de vocês vão pensar, isso é bobagem. Quem vai me dizer se eu posso ou não posso executar um programa de computador? Recentemente, quando saiu o Windows Vista, eles vinham com algumas coisas lá, alguma inteligência supostamente artificial. Qualquer conteúdo que você tinha, ele chegava e falava para você que aquele... Ele falava não, né? Se ele supusesse que um vídeo que você está assistindo era ilegal, então ele diminuía a qualidade do sinal, se era colorido, ficava preto e branco, etc. Enfim, o computador, ele decidia por ele próprio se você podia ou não assistir aquilo. Outro dia, eu estava vendo um amigo meu recuperar um iPod da Apple. Ele botou o tal do jailbreak, aí o computador dele ficou morto, o iPod. Aí, ele achou um site na internet que ensinava como é que recuperava aquilo. Gente, no processo de recuperação, primeiro tem que estar na internet. Você não pode baixar um aplicativo, o sistema operacional lá e instalar direto. Eu contei umas cinco vezes que o negócio lá se contactou com o site da Apple para baixar as coisas. Quer dizer, se a Apple decide que... E é muito fácil isso, né? A maioria das pessoas... A Apple fala assim... Ah, não dá para instalar. Não fala não, né? Simplesmente, ela aborta o processo de atualização. Aí, você fala... Esse cara falou... Essa porcaria está bichada, eu vou jogar fora e comprar outro. Ó, você não sabe o software que está ali, você não sabe de nada, você não sabe como é que o processo... Essa Apple decide, fala... Opa, vou ganhar um dinheiro a mais esse mês, porque eu não estou chegando à minha meta do trimestre. Então, na hora que o cara for atualizar o iPod dele na internet, a Apple vai lá e... Puf! Não atualiza. Bicha o que está lá e o computador nunca mais funciona. Vocês acham que isso é sacanagem? Muita, né? Mas é uma coisa possível de acontecer a partir do momento que você não tem a sua liberdade, tá? Você não tem a liberdade de executar o que quiser. Se você quiser usar um programa que não esteja dentro da Apple Store, você não consegue. Bom, outro exemplo. Em 88, quando eu fui trabalhar na Unicamp, nós compramos um computador da IBM de grande porte e nós tivemos que assinar... Eu não, né? Eu rei to lá. Um acordo em que nós nos comprometimos a não usar aquele computador para fazer cálculos de coisa nuclear. A gente não podia fazer uma bomba, né? Então, nós tivemos que assinar um termo falando que a gente não ia fazer aquilo e que mais? Nós concordávamos que eles fossem lá de tempos em tempos para ver se a gente estava se comportando. Nunca foram, tá? Mas, mesmo assim, se eles quisessem, legalmente eles poderiam. Então, essa liberdade zero, embora pareça muito simples, não é. A liberdade um... O povo que faz essa Apple da vida, né? Etc. Eles são muito inteligentes. Eles sempre têm uma desculpa para falar que aquilo que eu estou fazendo para você é bom. Eles vão falar assim, né? Eu estou te ferrando, mas é para o seu bem. Tá certo? Você está pagando o caro, mas é para o seu bem. Porque eu estou te dando uma coisa melhor, uma experiência diferenciada, né? Então, você sai feliz da vida. Nossa, eu sou fudido, mas eu sou feliz, né? Mas é assim. Bom, a primeira, assim, a liberdade para modificar o programa. Ah, eu não sei programar. Então, para que eu vou querer o código-fonte, né? Acontece que você não sabe programar, mas você pode contratar alguém para fazer isso para você. Eu mesmo, uma vez, eu modifiquei um sistema inteiro em Perl. Alguém programa em Perl aí? Só o Leriberto aqui, mas... Você, né? Eu não fazia a mínima ideia do que era Perl. Mas a gente instalou o sistema lá, que estava em inglês. Ninguém gostou. Ah, isso aí é uma porcaria. Não vou usar. Mas o sistema era muito bom. Então, seis meses depois, eu falei, não, vou traduzir isso aí, vou mudar um pouquinho a interface e tal. Aí, eu ficava lendo o código, né? Não entendia nada. Perl também significa patética de eclétic... Sei lá o quê. Bom, aí eu saí traduzindo que nem louco. Eu pegava as mensagens, traduzia, mas só que nessa pressa, né? Nessa vontade de botar o programa funcionar, eu traduzi o código. Eu pensei que era mensagem traduzir também. Mas o sistema funcionou, numa boa e tal. Esse pedacinho que eu traduzi, que não era mensagem, que era código, era um campinho que o cara colocava lá para obter uma informação. Gente, o sistema funcionou durante dez anos. Ninguém nunca vem me perguntar para que aquele campinho funcionava. Ninguém vem reclamar. Então, quer dizer, mesmo que você seja um idiota completo, né? Tem uma série enorme de livros para idiotas na internet. Pode pegar para ler. Linux para idiotas, Android para idiotas, segurança para idiotas, né? Enfim, na verdade, você tendo essa liberdade, você pode se virar sim. Então, é importante que você tenha acesso ao código-fonte. Mesmo porque, quando você pega a lógica de uma empresa de mercado, a lógica dela qualquer é ganhar dinheiro. Então, se você tem uma necessidade, que ela conflita com a necessidade da empresa ganhar dinheiro, quem que você acha que a empresa vai atender? Ela vai ter um dilema assim, oh, meu Deus, ganhar dinheiro ou atender meu cliente? Você acha que existe esse dilema? Não, né? A segunda liberdade é a liberdade para ajudar o vizinho distribuindo cópias do programa, tá? Então, aquela lavagem cerebral que você tem, você não pode distribuir a cópia do teu programa para ninguém, porque isso é um crime. Você está causando danos para aquele pobre programador... ...empresas com ideias... 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 Obrigado. 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 É lógico que eu não sabia nada, né? Aí eu tinha aqueles problemões, assim, e aí eu mandava uma lista. Na época era só lista de discussão. Sempre eu recebia três, quatro, cinco mensagens e coisas inocentes, né? O cara escrevendo tudo no maior detalhe. Eu fiquei, assim, de certa forma, obrigado a retribuir. Porque você foi ajudado. E sempre que você é ajudado, você tem que retribuir. Você tem esse sentimento de retribuir. E o mundo do software livre é isso. Você é ajudado e você anseia por dar sua contribuição, por colaborar. Aí, em 97, eu criei meu site, o Dica Zero, que era de software livre. Por quê? Porque eu queria compartilhar com as pessoas tudo o que eu tinha aprendido, né? O site agora, 3 de março, faz 15 anos. Eu já pensei em meu site algumas vezes, me xingaram muito. Às vezes eu fazia uma coisa errada lá, né? Ou dava umas... Outro dia mesmo, me xingaram lá. Eu fiz um programinha muito bonito, mas totalmente ineficiente. Aí, um cara, geralmente, é um professor da USP, que sempre fica me falando. Pô, cara, você deixa de ser burro. Tem um jeito melhor de fazer isso. Mas isso aí, olha só. Primeiro você faz da forma burra, depois você vai melhorando até chegar na forma boa. Eu, infelizmente, ainda estou na forma burra, né? Mas quem sabe um dia, na próxima encarnação, aí a coisa melhora. Mas a ideia é essa. Você compartilhar, está sempre trocando ideias, né? Bom, como que eu vou viver se o software é gratuito? Gente, eu gosto de contar uma história muito interessante. Um amigo meu foi para a Europa, passou dois meses lá. Ele não tinha dinheiro nenhum. Sabe como é que ele comia? Ele levou um pacote de macarrão. Aí ele ia na porta do restaurante, batia lá atrás, né? Na cozinha, e pediu uma panela de água quente para ferver o macarrão. Aí o cara chegava, mandava ele entrar, dava comida para ele e tal. Ele viajou a Europa inteira com um pacote de macarrão. Então, se vocês não sabem como é que vai viver com o software livre, já tem uma dica aí. Mas, enfim, não é bem assim, né? Pode ir para a próxima. Eu gosto de dar um exemplo, não relacionado com o software, mas com livros. Que agora também está fervendo esse negócio do e-book, né? As editoras estão apavoradas, o mundo vai acabar e etc. Esse exemplo aqui da editora Bahem é um exemplo bem interessante. A Bahem, ela estava num dilema, né? Os autores ficavam revoltados porque os livros deles estavam na internet para download. E eu sou fanático por ficção científica. E quem conhece, como pensa esse tipo de gente, é o assédio literário. Por exemplo, se eu leio um livro bom, eu chego para alguém, cara, você leu esse livro? Aí o cara fala que não. Está aqui, toma, lê. Aí você encontra com a pessoa uma vez depois. Já leu o livro? Não. Cara, lê. Você pode até romper a amizade se o cara não lê o livro que você rompeu. E como agora tem a internet, a tecnologia, os fãs dessa editora, que é de ficção científica, começaram a escanear os livros inteiros. E botar na internet. E os autores ficaram revoltados. Então eles queriam, não, vamos no congresso fazer pressão para botar uma lei, para botar esse povo na cadeia. Olha que absurdo, hein? Você quer botar na cadeia alguém que admira o teu trabalho. Aí esse cara ali, o Eric Flint, ele falou assim, não, gente, não vamos fazer assim, não. Vamos pegar os nossos livros e colocar na internet de graça para o cara ler. Foi uma revolução, ninguém quis. Aí ele próprio, o Eric Flint, pegou um livro dele e colocou. O que aconteceu? O livro que ele colocou na internet começou a vender que nem louco. E passados mais alguns meses, todos os livros dele começaram a vender mais. Porque, novamente, a mentalidade do cara que gosta de ficção científica. Eu, particularmente, assim, se eu gosto de um autor, eu compro tudo o que eu consigo achar sobre aquele autor. Eu levei 10 anos para achar a coleção inteira de ficção científica de um autor que eu gostava. Bom, aí mais pessoas foram aderindo. E olha só que interessante. Olha só que interessante. Aqui do lado, o livro é disponibilizado em vários formatos. Você pode escolher o que você quiser. E o mais interessante, se você parar para ler isso aqui, são os depoimentos das pessoas que vão lá. A gente, que não tem nenhum problema, nem de visão, nem de locomoção, nem nada, a gente, às vezes, não sabe a dificuldade que existe, que algumas pessoas possuem para ler. Então, tem um depoimento aqui de um rapaz agradecendo por essa iniciativa. Por quê? Ele não conseguia virar, ele adorava ler, mas não conseguia virar as páginas do livro. E não tinha ninguém para fazer isso para ele. Aqui, não. Você pode aumentar o tamanho da letra, você pode mover a página, etc. Então, aqui tem um texto do Eric Frim explicando. Por que nós estamos fazendo isso? Duas razões. Alguns pensavam que a maneira de você lidar com esse problema foi com algemas e regulação. Novas regulações. Então, no quarter, construam mais prisões, sentenças mais rígidas. Bom, sumiu ali. É, deixa eu voltar aqui. Nossa, ele sumiu. O fonte aqui está meio estranho, né? Enfim, no mundo da internet, no mundo conectado, você não precisa vender, né? Para cada pessoa que usa, ela não precisa ser uma... não precisa necessariamente pagar, tá certo? Eu mesmo, o meu livro é Linux Dicas e Truques. Eu escrevi um livro que a Conectiva, com a editora da Conectiva, teve 2.500 exemplares. E o livro, o que que era? Ele era uma coletânea dos textos que eu já havia escrito de 97 a 2.000. Aí, na hora que o Rodrigo Lopes, da Conectiva, chegou para mim e falou, vamos fazer um livro do seu site? Eu falei, você está louco. O livro está todo no site. Quem vai comprar? Aí, eu falei, não, não, vamos fazer. E o livro teve uma tiragem de 2.500 exemplares e vendeu tudo. Até deu para fazer um puxadinho lá em casa, né? Ganhei um livrinho bom. Hoje, aí, depois, a Nova Tec, né? Que é até a editora do Heriberto, a minha editora também, para alguns outros livros. Ela se ofereceu, eu falei, vamos fazer uma segunda edição do teu livro. Mas como que eu consegui escrever um livro? Eu, quando eu comecei meu site, falei, vou escrever uma dica por dia. Depois de três anos, eu vou ter material para um livro. Mil dicas, né? Aí, o cara falou, vai fazer a revisão. Eu comecei, mas deu uma preguiça, né? Aí, eu não fiz. E o livro está na internet. Tem muita coisa legal lá. Quem quiser baixar, tá? Está no meu site, dicazelle.com.br. Outra coisa. Ali não deu para ler. Mas, assim, uma argumentação. Gente, a minha escola e universidade não paga nada pelo Windows, né? Pelo software proprietário. Para que eu vou mudar para um sistema livre, né? Bom, essa história aqui, gente, em 20 anos de trabalho com informática, eu já vi acontecer muitas vezes. Já aconteceu até comigo. Uma vez, em 93, eu fui em um evento no Rio de Janeiro. Veio um pesquisador da Áustria. É 93, hein? O browser web foi inventado... Não, 95. O browser web, o Mosaic, foi em 93, né? Aí, chegou um cara da Áustria falando de um browser web, que era uma coisa fantástica. Para vocês terem uma ideia, só hoje nós temos CMSs, né? Gerenciador de conteúdo na web, equivalente ao que tinha naquele tempo. Aí, o cara falou assim, ó, esse software é gratuito para a universidade, vocês não precisam pagar, pode usar, tem todo o apoio e tal. Aí, eu fiquei empolgado, né? Aí, eu voltei para o Unicamp, comecei a ler um monte de livros sobre o assunto, instalei. Aí, comecei a dar palestra, convenci um monte de gente a usar. E, todo ano, eu tinha que escrever para o cara para pedir a licença. Aí, passou um ano, a licença veio. Passou dois, a licença veio. Passei três, a licença veio. No quarto ano, eu escrevi nada. Nenhuma resposta. E um monte de gente usando. Aí, eu escrevendo, escrevendo nada. Aí, eu mandei um e-mail... ...licença, mas agora é um software comercial. E a licença anual é de 50 mil dólares. Agora, imagina a minha cara, chegando para aquele povo todo, que eu convenci a usar o software. Falei, ó, gente, o software ficou tão bom, que agora vocês vão ter que pagar. 50 mil dólares. Mas, não é barato? Levando em conta o que ele faz, irmão? Aí, o cara mandou a licença, falei, nossa, eu tenho um ano para sair dessa, né? Aí, eu comecei a dar palestra de novo, falei, nossa, tem um software 10 aí agora, o Apache. Vamos todo mundo mudar para Apache, né? Aí, vamos todo mundo... Aí, eu consegui sair dessa. Mas, enfim, não tem... A pessoa fica em pânico. Meu Deus do céu, meu iPod não funcionou, vou ter que trabalhar um ano inteiro para comprar outro, né? E ele trabalha e compra, ele nunca para para pensar por um momento que está por trás daquilo tudo. Ah, eu peguei essa frase aqui, fantástica, né? Eu tenho medo dos amigos, mesmo quando eles trazem presentes, né? Então, quando você pensar nessa situação na sua universidade, na sua empresa, imagina que aquela empresa, aquela caixa de Windows é um cavalo de Troia. E de noite vai sair um monte de nerd lá para destruir a tua empresa, porque é verdade. Porque tudo que você fizer, você tem que primeiro ver se tem dinheiro para fazer aquilo. Eu vou dar um outro exemplo. Em 2003, nós fizemos um evento na Unicamp chamado Semana de Desenvolvimento de Software Livre. Esse evento foi o Cesar Brod, que começou. Teve várias edições. A Unicamp, eu acho que foi a terceira. Teve uma em Brasília, na UNB e tal. Eu não sabia, né? Mas, em uma semana, nós demos cursos intensivos de software livre com palestra, curso de programação, etc. Aí, um ano depois, eu fui num evento em Manaus. Eu esqueci o nome do evento. Aí, chegou um cara, me abraçou. Aí, eu falei, calma, cara, eu só trabalho em Campinas. Eu não moro lá, né? Não quer dizer a piada. Bom, aí, o cara falou, nossa, eu fui naquele evento que vocês fizeram lá em Campinas, na Unicamp. E eu já estava fechando a minha empresa, porque era tudo software proprietário. E eu tinha que gastar 300 mil reais para renovar as licenças. E eu tinha o cancelamento de um cliente importante. Eu não tinha dinheiro. Aí, depois que eu fui lá, foi uma revelação. Eu mandei toda aquela licença embora. Comecei todo o desenvolvimento com software livre. E hoje, a minha empresa está crescendo. Ele mostrou um stand, assim, com umas 10 pessoas. Está vendo aqui? É tudo empregado meu. Então, quer dizer, essa ideia que é porque é software livre. Você não tem, não gera negócio, não gera empresa, etc. É errada. A Unicamp, por exemplo, os editais que ela contrata desenvolvimento, é tudo com software livre. Dos servidores que nós temos, mais de 95% são com software livre. Essa aqui, né? Eu vou ler para vocês. Eu não pago nada, eu compro no camelô. Por que eu vou mudar para Gnolinux? Enfim, como eu falei, tem toda essa lavagem cerebral. Eles querem te convencer que você está fazendo uma coisa errada quando você compartilha as suas ideias. E esse termo pirata, né? Olha só isso aqui. Ele está associando o fato de copiar alguma coisa com a pirataria. Pirataria é um cara que rouba, mata, estupra, etc. E olha aqui que interessante isso aqui. Isso aqui é na Inglaterra. Você viu música pirata, software, vídeos? Você viu internet pirata? Ligue agora. Sigilo total. Bom, para quem é mais... Quem viveu nos anos 60, 70, 80, lembra da Guerra Fria? Aquelas seleções do Rieder Dagens contando como é que era a União Soviética, né? Que você não podia ter uma copiadora, que você era incentivado a denunciar o outro, denunciar a história que eles colocavam do filho que denunciou o pai, etc. Gente, olha só. Agora a gente está vendo a mesma coisa para quê? Para música, para filme, para coisas que são de entretenimento, de cultura, etc. Olha que absurdo você incentivar uma coisa dessa. Pode ir mais uma? Enfim, gente. Copie, seja legal. Use software livre. Pode copiar à vontade. Pode dar o software para quem você quiser. Essa pessoa vai se beneficiar, vai ter uma vida melhor. E outra coisa, né? Esse negócio do crash, da máquina VVV caindo. Pela azul, né? Aí o cara, olha só como é que uma situação dessa até muda a forma como a gente pensa. Eu estava outra dia com um amigo meu, aí tela azul. O cara tranquilo, numa boa. Aí eu perguntei para ele, ele estava editando um texto lá, né? Você não fica nervoso quando isso acontece? Não, não, já acostumei. Eu acho que até me tornei uma pessoa melhor, fiquei mais calmo. Não brigo mais com ninguém, né? Ah, essa aqui, né? Eu não sei programar. Pode ir. Olha só que interessante. Isso daí é um avião que foi bombardear a SESA na Microsoft, aí o míssil deu uma volta, né? Aí o piloto pergunta, por falar nisso, quem foi que fez esse software aí, né? Eu li, algum tempo atrás, a época da Guerra das Malvinas com a Inglaterra. Aquela guerra foi um absurdo por todos os aspectos, né? Era um ditador na Argentina que queria se manter no poder por mais tempo, etc. Mas olha que interessante. Eu vi uns depoimentos de pilotos ingleses falando que se aquele míssil XOC, que a Força Aérea Argentina jogou no navio, se tivesse explodido, eles teriam perdido a guerra. Porque eu acho que era um avião importante para reabastecimento de aviões e tal. Aí depois eu li, não sei se é verdade, mas eu acho que tem tudo para ser verdade. Os mísseis XOC fabricados pela França, eles tinham um dispositivo que identificava se o navio contra o qual ele era arremessado tinha, era de uma nação amiga. Então ele não explodia. É verdade? É verdade? Eu acho que é verdade, eu vi na Discovery, tá? Enfim, olha que interessante. Você vai lá, gasta milhões, a Argentina, nossos irmãos aqui do Sul, gastam milhões e milhões e milhões comprando um míssil que não explode, por quê? É software proprietário. E lá dentro tem o IFE. Ah, se for navio da França, Inglaterra, Alemanha e tal, não explode. Se for navio do Brasil, bomba, né? E aí, olha só essa figura aqui, eu achei interessante, dá para ver a figura? É uma cirurgia com um robô da Microsoft. Então você está lá deitado na mesma cirurgia, fazendo a sua operaçãozinha de hemorróida. Aí o computador entra em pânico lá e tchacar. É verdade, isso pode acontecer, né? Essa daqui foi a única figura que eu pedi permissão para usar. Eu escrevi para esse cara aí, o Harry Martin, pedi para ele permissão, ele me deu a autorização. Eu achei fantástico, ele tinha várias figurinhas sobre software livre, né? Aí essa aqui, o cara, ó, desculpa, madame, eu não posso te ajudar porque o seu carro foi fabricado pela Microsoft e o capô veio soldado de fábrica. Eu não consigo abrir, tem que levar na fábrica. Vocês comprariam um carro assim? É uma coisa que te revolta. Meu Deus do céu, eu vou comprar um carro que o capô não abre? Então vai lá na Apple e compra o MyPod. É a mesma coisa. Hã? E olha aqui o que ele falou. O iPod, você comprou, tem que trocar a bateria, tem que ir lá na loja dos caras. Tem que levar lá. Ah, você veio jailbreak, porque você... O que é jailbreak? É abrir a prisão. É se libertar. Né? Mas se você faz isso na Apple, a Apple pode matar o seu iPod e você não vai conseguir recuperar nem a pau. Consegue, Heriberto? Não, né? Não consegue. O Heriberto sabe de tudo de dentro dos computadores, mas iPod não dá para saber também, né? Enfim, na última vez que você for comprar um iPod, põe um nariz de palhaço. Porque você está sendo um palhaço. Quem tem iPod aí? Ninguém vai falar, né? Ninguém é de bicho. Pode mais. Estou brincando. Compra um iPod, seja infeliz. Faça o que você quiser na sua vida. Android. Olha só. O negócio do software livre. Vai falar, quem... Esse desenvolvedor do software livre é aquele moleque cheio de espinha na cara, que fica no banheiro horas a fim fazendo aquelas coisas lá. Não é, não. O software livre, por trás dele, tem umas empresas grandes que estão investindo no modelo, tá? E tem mais. Aí você fala, ah, aquele moleque lá vem morrer, como é que eu fico? Olha só, OS2 da IBM, o Banco do Brasil fez um investimento enorme em OS2 para caixa eletrônico. Aí a IBM um dia falou, não vou mais fazer, não brinco mais. Aí o Banco do Brasil o que que fez? Até há pouco tempo atrás ficou isso aí, trocou para o software livre, né? O Banco do Brasil agora, o software dos caixas eletrônicos é software livre com Linux. Windows NT também acabaram. Ah, eu estou usando, e daí? Foda-se. Gente, eu até escrevi um artigo que eu acho fantástico, né? Vocês viram aquele filme Fugitivo? Viram? Com o Harrison Ford e o outro cara lá, como é que chama ele? Tem uma cena que ele está assim, para pular na represa, né? Aí o Harrison Ford fala, eu não matei minha esposa? Aí o outro, não estou nem aí, cara. Se foda. Aí ele pula, né? Aí eu até botei lá, eles fizeram um remix desse pedacinho, o Harrison Ford fica falando e o outro, eu não quero. I don't care. Eu não estou aí. Aí você liga lá para a Apple, mas é só bateria. I don't care. Eu não estou nem aí, né? Pode ir mais. Ah, essa aqui é sobre os desenvolvedores, né? Se os desenvolvedores estão espalhados pelo mundo, como é que eu fico, né? O código fonte é aberto, tá? Então, você tendo o código fonte, você faz o que você quiser, quando você quiser, que você sempre vai achar pessoas que são capazes de fazer aquilo para você. Olha, eu sempre falo um exemplo, assim, que eu acho fantástico, né? Do Juscelino Kubitschek. Eu sou fã, por que eu sou fã do Juscelino Kubitschek? Eu cresci, eu nasci em 60, né? E eu cresci com os meus pais falando que a época do Juscelino era boa e tal. Aí depois eu fui para a faculdade e achei um monte de livro de todos. Então, o que é que o Juscelino Kubitschek sempre fez? Ele sempre falou que nós somos criativos, nós somos capazes de ser independentes, etc. Quando ele foi fazer Brasília, o que teve de gente... Brasília, na verdade, foi um só dos pontos, né? Eram 30 metas e uma das metas era fabricar carros no Brasil. Sabe o que a Ford falava? A Ford falava que era impossível fazer carro no Brasil porque o nosso clima tropical impedia que se fundisse em motores aqui. E esse tipo de conversa... Aí ele falou, ah, é? É impossível? Tá bom, vocês vão ver se é impossível. E ele fez as 30 metas e mais Brasília. Ele cumpriu todas as metas dele. Brasília, a parte de telecomunicações, os opositores falavam, ah, Brasília vai ficar no meio do mato lá e não vai ter comunicação. De que adianta uma capital se não tem comunicação? Então, tinha uma empresa estrangeira que queria colocar a rede de comunicações até lá. Só que a proposta dessa empresa era o quê? O brasileiro ia lá, colocava todos os cabos, depois ele entrava no final para fazer a operação. Então, o Juscelino falou, não, nós vamos fazer. Então, o que acontece, que a gente perdeu de certa forma, é isso. A história do... A ideia de que nós somos... O software livre, na verdade, não tem como você chegar e acabar com ele. Tem uma palestra do Júlio Neves, muito interessante, que ele conta a história da reserva de mercado. Do Brasil, que foi de 80 a 85, por aí. Então, o que o Júlio conta é que, enquanto o Brasil estava tentando fazer hardware, ninguém se importava, porque a gente sempre ia ficar atrás. Mas, a partir do momento em que o Brasil, a cobra, computadores, começou a desenvolver um sistema Linux, Unix, de primeira qualidade, que foi reconhecido mundialmente como de altíssima qualidade, aí, os Estados Unidos chegou no Sarney, grande presidente do Brasil, e falou assim, Ou vocês acabam com essa reserva agora, ou então a gente vai impor um monte de sanções comerciais. Quer dizer, na hora que o Brasil estava começando a desenvolver uma grande excelência no software, veio essa pressão. E essa pressão foi possível por quê? Porque tinha uma empresa que fazia isso. E essa empresa era governamental. Então, podia ter uma pressão, sim. Hoje, é impossível acabar com ele. Tem muita gente para matar, né? Não dá para matar todo mundo. E o software livre não tem um quartel lá, uma sede geral em tal lugar. Não. Então, essa é a vantagem. E você está prejudicando o país com isso? Não. Você está desenvolvendo a criatividade. Programar é uma coisa muito boa, né? É uma coisa que a gente se expressa criativamente, né? E não existe motivo nenhum para a gente chegar e falar assim, Não, você não pode fazer isso. Eu me lembro uma vez, quando eu comecei a trabalhar com informática, eu saí do computador de grande porte para trabalhar com redes, né? Aí, eu comecei a estudar redes, os protocolos TCP e IP e tal. Aí, eu fiz uma pergunta para um amigo meu. Esse negócio dessa máscara de rede aqui, como é que funciona isso? Ele chegou para mim e falou assim, Isso aí está além da sua compreensão. Você nunca vai entender isso. Gente, não existe nada mais humilhante, ofensivo, do que alguém chegar para você e falar assim, Você não pode fazer isso aí. Você não tem condição. O seu país não tem condição. Lá é um bando de incompetentes. Você cai de quatro, ninguém levanta. Eu fiquei com tanta raiva, que eu estudei esse tal de TCP e IP tanto. Eu dei tanto custo nesse negócio. Se vocês quiserem, eu engato um custo aqui de TCP e IP. Faz dez anos que eu não leio. Mas fiquei com tanta raiva daquele negócio. E a mesma coisa assim, Eu me lembro em 85, o Bill Gates veio para cá porque a Focus, Scopus, copiou um trechinho de programa do DOS. E ele veio para cá falando, Vocês vão fechar essa porcaria dessa empresa aí? Gente, a gente não precisa ouvir isso. A cabeça boa que tem aqui é igual a cabeça boa de todo lugar. A gente só precisa de um ecossistema adequado para a gente se desenvolver. E isso a gente tem. Ok? Muito obrigado pela atenção, pela disposição. Alguma pergunta? Gostaria de saber o seguinte. Existem algumas versões comerciais do Linux, certo? Qualquer um pode fazer. Ou tem algumas versões, por exemplo, se eu pegar o Red Hat ou, sei lá, o Fedora, eu posso fazer uma versão paga minha? Nada me impede. Bom, a pergunta dele aqui é se existe uma versão, se existem versões pagas. O Red Hat, por exemplo, tem uma cópia idêntica que é o CentOS. Eles perguntam por quê? A licença do software livre te obriga a disponibilizar o código fonte junto. Então, na verdade, a Red Hat não está vendendo o software, ela vende serviços. Então, quando você compra o software, a caixinha do Unix da Red Hat, você está comprando o serviço e a forma como eles empacotaram. Mas, se você não quiser pagar, esse movimento... Pode. Então, a pergunta dele é se eu posso fazer uma versão paga do Windows. Gente, não tem nada a ver o software ser livre com você pagar. Então, você pode chegar para alguém e falar assim, eu quero que você pegue o Linux e faça uma versão assim, assim, assim. E você pode ser pago para isso e você mesmo pode vender. Como eu falei antes do Stalman lá no começo, o Stalman, o software dele era livre, mas, gente, no mundo inteiro pagava para ter a fitinha, mesmo quando eles podiam baixar da internet. Entendeu? Então, existe esse conceito, sim, de você poder usar o software livre e vender aquilo. Porque o Linux for Scratch, você teve uma ideia legal, você quer fazer uma caixinha customizada e vender para algumas poucas pessoas, sei lá. Então, você pode fazer. Não existe nada de errado. Gente, se você trabalha com software livre, não significa que você trabalhe de graça. Não é assim. Ah, você trabalha com software livre? Vai lá em casa que eu tenho umas roupas para lavar. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Beleza? Você quer fazer pergunta? Bom dia. Eu queria saber a sua opinião sobre a nova versão do Windows 8 que está vindo, que tem as assinaturas digitais, cuja que você pode... Essas assinaturas vão para a partição e não permite que você instale um outro sistema operacional, caso você não queira mais o Windows 8. Por exemplo, se a pessoa não se satisfez com aquele Windows 8, não se satisfez das suas necessidades naquele momento, ela queria migrar para o Linux, pelo que eu li, parece que o sistema não consegue ser instalado. Com o que você acha? E qual a medida que pode ser feita? Bom, essa polêmica, a campanha é bem de longe, porque eu confesso que não entendo quase nada de Windows, etc. Eu vi esse negócio que, assim, muito especialmente, seria o quê? Desenvolver um hardware que pudesse impedir que você instalasse todo o sistema. A Microsoft, historicamente, ela já vem fazendo isso há muito tempo. Por exemplo, como é que você pode fazer para instalar o Windows e Linux e o computador? Primeiro você instala o Windows, depois o Linux, para que ele possa fazer a partição dele. Se você já tem uma máquina com Linux, instalar o Windows, ele vai lá, ele não apaga o Linux, mas ele deixa inacessível. O gerenciador de boot do Windows, só boot aquilo. Essa parte que você falou, eu não acompanhei muito bem, o que está acontecendo. Mas é claro que eles vão sempre ficar tentando descobrir uma forma de impedir que você tenha uma máquina com dois sistemas operacionais. Isso eles vão fazer o tempo inteiro. A Apple, por exemplo, com o tal do jailbreak. Então, sempre que eles lançam alguma coisa, para impedir que as pessoas façam o jailbreak. Mas o cara é... O mundo sempre acha um jeito. Então, eles fazem uma coisa que impede aquilo, quebrar as prisões. Está certo? Bom, essa questão, pelo que eu soube, daria até para você dar uma volta nesse esquema de proteção que eles estão fazendo para o Windows 8. Mas eu confesso que eu não sei dizer como. Está certo? Mais alguma pergunta? Então, ah, mais uma ali. Pergunta rápida. Primeiro, parabéns pelo trabalho, pelo site. Sou admirador da sua obra. Muito legal. Contribuição para o software livre. Hoje, a gente está vendo um modelo que está separando um pouquinho o software livre com o conceito de atraso na disponibilização do código. Como é que a comunidade vê isso? Como é que você tem para posicionar? Porque a gente entende que principalmente a Google está fazendo isso, algumas outras empresas também. Eu disponibilizo o código, vou liberar o código fonte, porém com um certo atraso. O que faz com que o código que eu estou editando no momento seja semi-proprietário, alguma coisa assim. O que você pensa disso? A pergunta dele, o Google, por exemplo, quando lançou a versão 4.0 do Android, ele não liberou a versão, mas, quer dizer, eles não liberam, como no Linux, você tem uma árvore que você vai lá, você olha, você pode contribuir ao mesmo tempo em que o software está sendo desenvolvido. Então, o Google, ele está adotando uma política diferenciada. Por exemplo, na versão 4.0, ele só liberou o código fonte quando o produto estava completo. Então, o Google, particularmente, eu acho que ele tem uma estratégia dele fazer o desenvolvimento dele e depois ele libera. Por que eles estão fazendo isso? Eu não estou justificando, mas, assim, uma das críticas que eles fazem do Android com o próprio sistema da Apple é que a Apple é fechada daquele jeito e é totalmente compatível, porque eles fabricam o hardware e o software. já com o Android, não. Você tem uma quantidade imensa de telefones, celulares, dispositivos móveis, etc. E cada fabricante, ele vai lá e faz a sua própria modificação e, no final, isso acaba gerando diversas incompatibilidades que a gente não encontra nos produtos da Apple. Então, eu acho que essa política do Google foi justamente de entregar um produto finalizado, investindo bastante para tirar bugs, etc. É um modelo de desenvolvimento diferente, mas o código, ainda assim, é um código livre. A licença, se não me engano, é GPL. A licença do Android é uma licença GPL. Você tem essas mesmas liberdades que eu falei aqui. Enfim, agora, não é um modelo que você possa realmente ter uma comunidade em volta. Não existe comunidade de desenvolvimento do sistema Android. O que pode acontecer é um fork. Algumas pessoas pegam aquele código e saem em uma direção completamente diferente. Mas eu acho que isso aí teria pouca chance de dar certo. Na hora que o Google lançasse uma versão nova, a não ser que aquele outro ramo fosse extremamente bom, ele ia acabar matando o outro lado. Mas, enfim, é uma coisa bastante controversa. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu, particularmente, prefiro, sim, que o software livre seja uma coisa viva. Que você consiga ver ele crescer, modificar, evoluir. Que não é o que acontece no Android. Está certo? Eu vou tentar ser clara, mas eu não sei se eu vou conseguir. o que poderia ser feito, por exemplo, um usuário comum vai na Ló, vai, vende computador em supermercado, vende essas coisas e já vem com Windows. A quantidade de pessoas que não sabem que existe uma outra opção, acha que é só essa, o que poderia ser feito e qual é esse acordo bizarro que todo lugar que vende computador já vende com Windows? O que que faz isso ser isso? A pergunta dele é muito interessante. Teve um rapaz saiu na internet há uns dois anos atrás, ele comprou um netbook com Windows, ele não ativou, você não pode ativar a licença, que tem um processo que você ativa a licença do Windows. Aí ele foi, entrou no Procon, reclamou, etc. Foi com a Samsung, eu acho, que ele comprou. e ele conseguiu o dinheiro de volta do sistema operacional. É uma briga, não é uma coisa automática assim, você chegar, deveria sim, eu tenho um computador aqui, eu quero a Dell, por exemplo. Você não tem opção, tem lá aquela configuração, você fala assim, eu não quero com Windows. Não, você não tem a opção de comprar. Mas você gosta daquele rado, etc. O que que você pode fazer? Comprar, entrar na justiça para reabrir seu dinheiro. Isso você pode, mas é uma coisa trabalhosa e muitas pessoas não têm paciência de fazer isso. Mas ao mesmo tempo, você já tem empresa, se você for, por exemplo, no site Kabum, você coloca lá, notebook, Linux, aparece uma grande quantidade de alternativas. Ou seja, eu acho que isso aí está começando a nascer essa opção que você comprar um computador sem sistema operacional e você instala aquilo que você quer. Mas já existe essa alternativa. Agora, muita gente não tem a paciência, porque você vê bem, eu acho que baixa o preço do computador por volta de R$100, dependendo da versão do Windows que tem nele, R$100, R$200 ou mais. Não sei, respondi? Tá bom. Ok, então, gente, bom evento e até o ano que vem. Aplausos. 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 Aplausos.